Quem é o responsável, quem é o nome desse Flamengo, quem é o cara desse Flamengo campeão brasileiro? Você consegue apontar alguém, ou é um grupo, ou são dois, é um coletivo? E diga, não é Rogério, eu sei. Não, os dois melhores jogadores do Flamengo nesse campeonato são o Gerson e o Gabigol, indiscutivelmente. O Gabigol, a partir de um determinado momento, incendiou esse time do Flamengo. Nos últimos sete jogos, fora esse, ele fez sete gols, ou seja, ele chamou para si a responsabilidade e decidiu. E o Gerson, que é um monstro no meio do campo, hoje até acho que não jogou bem, mas foi muito marcado pelo São Paulo, muito bem marcado. Às vezes até com um certo exagero de faltas e tudo, mas o Gerson hoje não conseguiu produzir. Mas no campeonato, se a gente for dizer quem são os heróis do Flamengo nesse campeonato, para mim são o Gerson e o Gabigol, sem dúvida nenhuma. Uau!